Amor é o esquema! Tênis CD, estrela CD! Eu tô aqui, um pra jogo Fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogavé, ninguém é criança Vai ser love sério ou só uma transa Quem entra na minha vida, ouça no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quem entra na minha vida, ouça no meu quarto Diz o que? Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Zafona do Berguinho Amor é a esquerda, música nova do Zafona, o Arapiraca Em todas as plataformas de trás Eu disse que eu tô aqui Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar, eu vou te amar Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogavé, ninguém é criança Vai ser love sério ou só uma transa Quem entra na minha vida, ouça no meu quarto Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quem entra na minha vida, ouça no meu quarto Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Vem, vai safadão Andar com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Eu quero ouvir você e diz Eu disse Vem se juntar Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu E namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama, prova Então arruma a mala Arruma a mala e vem-se embora Me ajuda aí a da piraca, diz Eu disse Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu disse Eu disse Pega o Guanabara e vem Cuida de De Tampampé De Tampampé Ela fala que eu não presto Eu não presto Que eu gosto E quer a minha vida Ou joga a mãozinha pra cima Vai Só que ontem eu tava em casa E ela fala Diz Diz Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu Disse Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu Porra nenhuma Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu 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 disse Que ela fala Que eu não presto Que eu gosto Da cachorrada Que a minha vida É putaria E eu não vou Mudar por nada Ela fala Que eu não presto Que eu gosto Da cachorrada Que a minha vida É putaria E eu Eu Só que ontem eu tava em casa E ela fala Que eu não presto Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu Porra Eu Meio Cansária Do serviço Que ela Não me Envolte Fica Sua Casa E Vanda Você Que ela Que Sua Tampampé Diga 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 Porra nenhuma Tu tá Vanda Eu Tampampé Diga Apertar o novo 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 Abertura Joga a mãozinha pra cima da piraca Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima geral Quem tá na chuva e não tá ligando pra porra nenhuma hoje Levanta Alô camarote, quero ouvir vocês Um, dois, três Hoje a coisa fica certa Hoje a coisa fica certa Hoje a coisa fica certa Vou fazer tremer E vai ser tchucu tchucu Vem jogando a rapa Vou fazer Barra Chico, dez anos, Arapiraca, Alagoa E vai ser tchucuzitante Pcucu, dez anos, Arapiraca, Tom windows a maté Tá, como faz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto